Bebuenas Tá quase pronto E tá show de bola Fala meus amigos, meu muito bom dia Olha só o que é começar o dia muito bem Aí ó, o balinho Começando o dia, deixa eu colocar a câmera aqui Tentar ajustar, que difícil Olha aí ó Primeiro roubalinho do dia, camarãozinho bem miúdo Tentando achar os peixinhos E achei agora um peixinho aí, cara É bom demais, Júnior Galera, hoje vai ser um dia muito legal Aguenta aí que vocês vão ver algo muito bacana hoje Valeu! Vou mostrar ele aqui ó, no Instagram pra vocês Se você não segue o Instagram ArrobaSouthFishemBrasil Mas tá aqui o Instagram Se você não conhece, siga lá Que eu sempre posto muita coisa aqui E vamos já dar um bom dia pra galera Fala galera, bom dia Entrei cedinho na água, mas dei um resultado aí ó Primeiro roubalinho do dia Aí, bocudão Ai, muita vida aqui ó Se liga que água Eeeh, garoto Vai que embora, vai Vem Uhul Vamos lá João e? Vanessa Vanessa, tu não segue né Vanessa? Segue Segue Segue, vixi Legal, obrigado Acertaram algum peixinho já? Cara, eu peguei lá na marinha lá Eu perdi um roubalinho bonito É? Peguei um baiacu top também Aham Mas os baiacu estão arrebentando tudo com a mãe Tá né? E tem muito né? Pegou alguma coisa aí? Peguei agora um roubalinho aqui ó Ali tem aquela pedra maior ali às vezes sai Aí eu vim aqui cara, eu nunca tinha batido aqui Eu sempre bato lá na ponta Eu bati aqui e acertei mais um Pé vinha de nada Camarando cinco É, só que tem que ir com material pra não cortar Tipo, vai perder, entendeu? Ó E é roubalo, tá? Ó aí ó Isso Batida de roubalo Eu falei que tinha um carduminho ali Confia no pai rapaz É João né? Eu falei rapaz Mulinetezinho cantou Ô João, bate uma foto pra mim por favor Ô bate ali ó cara Tem mais peixe ali Pode ter certeza Tá bom, muito obrigado Tem o ato dele amor Estou estimando Eu te agradeço Olha aí ó Pensa em não roubar o pequeno Cuidado pra alcançar o braço É rapaz Nossa que picado Eu falei viu Ei, eu se fosse você botava um camarão bem pequenininho Pegava o baldele Não, tem que ser um bem pequenininho Você tem um camarão pequeno? Tem camarão Agora eu botei um jampingima Eu tava com cinco gramas ali Só que Pode botar até um oito graminhas Vai bater Vem garoto Vale esse também? Sei lá Não sei o nome dessas coisas Marimbal? Não Marimbal, será? Acho que eu vou comer esse marimbal hoje Pô, mas sabe que peixe Já comeu peixe de porco? Moçada Olha só Esse aqui é um marimbal Eu vou guardar esse peixinho Pra fazer pra vocês aí no almoço Beleza? Vamos ver se vai dar certo Essa minha ideia Tá bom? Valeu Vai pra vida Vai pra vida Ah, eu vou fazer ele na barranca depois Fazer um videozinho Fazer um peixinho Não, pra casa eu não levo Nem a pau Vou dar uma paradinha aqui Olha que lugar Muito bem Muito bem Senhoras e senhores A paradinha aqui na ilha E é aqui que eu vou fazer meu almoço Achar um cantinho abrigadinho aqui Sossegado Olha que paraíso E essa vai ser a minha vista hoje No meu restaurante Peguei um marimbalzinho ali Ainda bem que peguei um Vou fazer pra vocês aí É, meus amigos Meus amigos Vamos fazer um almoço Então Olha aqui Eu trouxe um Peguei um marimbal Vou fazer ele pra eu comer Ver se vai ficar bom Deixar ele aqui um pouquinho Pra limpar Uma água E uma gelada Eu trouxe só duas Só duas, né galera Segurança no caiaque De boa Só duas pra Tomar agora enquanto eu almoço Depois Mais nada Trouxe aqui uma mochilinha Com tudo que eu preciso Tem um paninho Tem o meu gás Tem o suportezinho da cerveja Este é importante Trintando Deixa aqui pra não cair Um talherzinho E aqui Tem uma panelinha Uma frigideira E é isso que eu preciso agora E aqui eu tenho os temperos Trouxe azeite Aqui é sal E aqui eu acho que é açúcar Pra tomar um cafezinho depois Que eu mereço Vou pôr pra fazer o arroz Que aí enquanto faz o arroz Eu limpo Aquele peixinho, né Aqui ó Pra quem já me viu Usando esse fogareiro Que eu comprei Mandei vim da China, né Aqui ficou o acendedor Aqui vou fazer um arrozinho E aqui eu vou fazer o peixe Vou deixar esse aqui Zero lixo, né pessoal Zero lixo E sem fogo também Brasa Só fogareirozinho Pra não ter nenhum tipo de problema Aqui ó Um lugarzinho bem fixo aqui ó Bem preso É só pôr a panelinha em cima E sucesso Então galera O que eu trouxe aqui ó Trouxe um potinho Com dois ovos Um pouco de salame E arroz Se eu não pegasse peixe Aí eu ia comer isso aqui, né Mas então como eu peguei peixe Vou comer só o arroz O arroz e um peixinho frito Olha os ovos aqui Não quebrou nenhum Tirar o salame aqui também Arrozinho aqui Vai tudo, né Aqui vai de volta Vai aqui Pegar o azeitinho aqui Vou botar um pouquinho De azeite aqui Beleza Vamos acender aqui Preciso de um fogareiro Do maçarico Maçarico Aqui ó Pronto Eu tô com medo Desse vento Desse vento Vai permitir Deixa eu ter que pôr aqui embaixo Aí ó Eu acho que se eu colocar ali embaixo Abrigado do vento Vai ficar um pouquinho melhor Aqui garoto Realmente Tá um pouquinho melhor Já começou a queimar o arroz Já começou a queimar o arroz Vou meter água Tá bom E um pouquinho de sal, né Um pouquinho de sal Vamos ver qual que é o sal Aqui Este aqui Pega esses potinhos Assim ó Tá pra pôr sal Açúcar O que precisar Aqui tem um pouquinho de sal Com pimenta Show Resolvido Agora é só deixar ferver Rezar pra que esse meu gás aí Guente pra Fazer as duas coisas Porque esse gás aí Eu já usei umas Três ou quatro vezes Vamos ver, né Tomara que dê certo Aumentar um pouquinho aqui Show Tá bacana Tá bacana Bora deixar aí Enquanto isso Eu vou limpar o peixe Nem me lembro A última vez na vida Que eu limpei um peixe Bastante tempo Que eu não Não mato um peixe Gurizada Que eu nem sei mais Como é que limpa Eu acho Tá aqui ó O nosso marimbal Não sei se é bom de comer Espero que seja Senão eu tô lascado Vou pegar uma água aqui Vamos escamar ele primeiro Sai facilzinho Essa cama dele Sai facilzinho essa cama dele Aí ó Bebuenas Sei que o pessoal aqui Sai muito pra pescar esses peixes aqui Peixe porco É O vermelho O pessoal gosta muito Que eu sei Então Não tem problema Comer um peixinho assim É bom também Lavar aqui Beleza As escamas As escamas Tá resolvido Vamos abrir o bichinho Tirar a buchada Vamos ver aqui Minha faca não tá 100% Vamos aí Tirar a buchada Do bichinho Depois enterrar Essa buchada aqui Pra não ficar nada aqui Fedendo né Se não depois Vem alguém aqui Pra Dar uma descansada Tomar um banho de sol Tá cheio de buchada De peixe E daí também não dá né pessoal Tem que pensar Que isso aqui é lugar Que muita gente pode vir né Então como eu tô aqui Mas a gente pode Acabar vindo aqui Pensando se eu faço Aqui do leo Se eu faço um Vou fazer o seguinte Eu vou tirar a cabeça Que eu não vou usar Vou tirar aqui já Que aí eu não uso Essa parte E Fica mais fácil Eu já tiro a guerra Vou tirar tudo junto Já sai a buchada Aí ó Aqui sai tudo Deixa eu fazer Deixa eu fazer Dois filé Moçada E vou deixar Com a pele Vai ficar bom Tirar aqui ó Sem uma tábua Não é fácil Esse é o famoso O jeito bruto O jeito bruto Aqui Fechou Olha aí Que bonitinho Bonitinho Vamos limpar ele um pouco aqui Beleza E vamos fazer Dois filézão Filé moçada Começa aqui em cima Rentre as espinhas Essa primeira Tem que cortar E vem Passando na Nas costas Do bichão Esse aqui Eu fiz errado Que bosta Sem uma tábua É foda Ah meu Eu vou fritar isso aqui Não quero nem saber Vamos ver se esse aqui Eu tiro melhor Vai sair bom É mas o peixe Não tem muito também Muita carne não Ai carai Mas eu vou Esse aqui Eu vou tirar melhorzinho Aí ó É esse Saiu melhor Aí Agora sim Esse tá Decente Esse saiu Meia boca E aí eu frito Essa parte aqui Vamos ver se sai Alguma coisa Disso aqui Apesar que tá Meio feio Vamos ver Eu frito ali Vejo o que dá Tá bom demais Beleza Filézito E mais um Filézito Tá bom Dois filé E esse aqui Se precisar Eu meto no bala Nele também Água Show de bola Tá resolvido Vamos parar Essa faca Essa da cabeça E esse rabo Nós vamos jogar ali Não E vamos ver Como é que tá Nosso arroz Rapaz Já tá Borbulhando Já Show de bola É só esperar O arroz Ficar pronto Pra poder fazer A fritura Do peixe Com isso Eu vou tomando A minha gelada É Tá quase pronto Terminar aqui Já vou fazer O peixinho Temperar ele Já meter Na brasa Dois minutinhos Tá pronto Pegar o salzinho Aqui de novo Deixa eu ver Se é esse aqui Botar um óleozinho Aqui O arrozinho Tá pronto Fim Vamos ver Tá pronto E vamos partir Pro peixinho Agora Fazer o peixinho Aqui em cima Não tem tanto Problema do vento Beleza Meu arrozinho Tá pronto Aqui Acho Meu gás Vai aguentar Arroz aqui Meu gás Aqui Aí ó Temos fogo E aqui É fogo forte Agora Fazer um peixinho Caprichado Temperinho Temperar nosso Filezinho Aqui Sal Pimenta Top E aí Quem que Curte um almoço Desse Se liga Uma visão Dessa A paz Tranquilidade Dessa Ele não tem Tem nada Que pague Tudo muito Simples Aqui ó E tá Show de bola Vamos fazer o peixinho Aqui Deixar Esquentar Esse óleo Espero que fique Bom Não faço Nem ideia Muito difícil Eu matar Peixe Pra comer Muito difícil Aí ó Acho que já deve Tá quente Já Vamos meter Ele em brasa No bichão Vamos ver Não Ainda não tá Esperar mais um pouco Dá um gás Em lixão Ó o chiadão Rapaz É O vento aqui Ataca muito Mas vai dar Tá fritando Deixar ele bem Fritinho Né Porque tá com a pele Então eu quero que Frite bem Mesmo Aqui embaixo Vai melhor Dá Olha o peixinho Falar pra vocês Que estavam com saudade De fazer essas Essas gravações Com comida Negócio assim Tranquilo Quieto Aqui Só eu Tá quebrando o peixe Todinho Mas não tem problema Não O cheiro da Comedição Vai ficar bom Hum E o gosto também A pele dele Tá bem crocante Tá pronto Na verdade Vou botar Eles aqui Vamos ver se vai sair fácil Aqui Saiu Aí ó Peixinho Outro peixinho Vem cá Pronto E eu vou fritar Isso aqui sim Que nem que eu tenha Que roer Isso aqui Pra comer Eu cortei mal O filé Dá-lhe pau Nem que eu tenha Que roer Meu almoço Deixa eu ver Onde tá Essa é a parte Mais gostosa Rapaz Pelezinha Crocante É o bacon Tá ficando bom Olha aí o bacon Bom demais Dois minutinhos Tá pronto Muito bem Top da balada Esse aqui eu já vou desligar Esse eu vou deixar aqui na frigideira Porque se eu botar dentro do arroz Ele vai encher de espinho No arroz Pronto Fogo apagado Esse aqui eu vou deixar aqui E é hora de eu comer O meu almocinho Meu Deus do céu Eu vou até sentar lá no sol Quer dizer no sol não né Na sombra Mas Aqui assim De frente Aqui vai ser o meu restaurante Rapaz O que vocês acham Do meu restaurante Tá boa? Tá vista no meu restaurante? Bom Vou deixar aqui Vou deixar aqui de boa Vou me sentar aqui Na minha poltrona Meu Deus do céu E vamos ver se tá bom Esse aqui Primeiro arrozinho Olha o bacon Já viram o bacon de peixe? Bacon de peixe É só fritar com a pele junto Ó Vamos ver se vai dar pra ouvir aí Vamos ver o peixinho Como é que ficou É isso aí viu Óbvio Eu cortei com as costelas Não tirei Que delícia Rapaz Sem zoeira Tá muito gostoso Eu tinha trazido Dois ovos E um pedaço de salame Se eu não pegasse um peixinho desse tipo Eu ia Eu não ia com matar robalo né Ainda mais esses robalos pequenos aí Ó Desse baconzinho A melhor coisa que eu fiz Foi não te tirar da pele Eu vou falar de boca cheia mesmo E aí eu ia fazer um arroz com ovo né E aí peguei esse marimbão pela Pela cabeça Pela cabeça Rapaz Que delícia Obrigado meu Deus por mais um dia Fazia tempo que eu queria fazer isso aqui Mas Eu não tirava um dia pra fazer Só vinha querer pescar 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 Olha a paz isso aí E hoje E hoje Tá cheio de barco andando aí Jet ski Lancha Hoje é domingo Daqui os dias de semana não tem ninguém Tem barco aí ó De 20 milhões 30 milhões saindo Dois ali ó Nem sempre dinheiro é felicidade Apesar que eles devem estar bem felizes lá também né Triste eles não estão Mas eu tô feliz também aqui Eles vão me acompanhar almoçando inteirinho Rapaz que delícia Olha o peixinho ó Nossa Por isso que o pessoal mata esses peixinhos pequenos Porque é muito gostoso de comer Rapaz eu caprichei na pimenta Tá bom Será que o Nelly tava com fome? Tinha tomado café Hoje Tá com uma fome Agora eu quero ver Aquele pedacinho lá Eita Olha os espinhos aqui ó Peguei peixe Almocei De frente pro mar Gastei 20 mil Isso é uma coisa que o caiaque proporciona Incrível Vou encarar aquele lá agora Vamos ver Vamos ver Vai se perder nada Esse peixe aqui Depois eu enterro tudo tá pessoal Olha o baconzinho Aqui é puro espinho Mas Sempre tem uma carnezinha Quem disse que não dá Jesus Que delícia Me dá bem que eu não joguei fome Quem come churrasco sabe Que a carne gostosa Tá sempre no meio doce Meu Deus Jesus Muito bem Muito bom Papai só a melhor coisa que eu fiz nos últimos dias aí de quarentena Meu Deus Começou a baderna Barco começaram a ir pro caixadaço Agora Daqui pra frente só pra trás Pra gente que pesca Meio dia entra o vento Normalmente E o pessoal vai pra Vai pro caixadaço Bom Então agora Vou lavar tudo isso aqui Pra descansada E partiu né Correr atrás de uns robalos Tem uns lugarzinhos abrigados Que dá pra pescar E deu de cerveja Só trouxe duas mesmo Depois que a almoça não beba E era isso Enterrar isso aqui Pronto Quinze dias não tem mais nada Só pra tirar a gordura Em caso Depois eu Termino de Limpar bonitinho Fechou Fechou a gurizada Porém Entretanto Todavia Ainda tem O cafezinho Vocês acham que eu ia almoçar Com um restaurante Desse nível aqui E não ia tomar um café Não né Vai rolar um cafezinho Não é qualquer café moçada Nós vamos tomar O café Aqui ó Cafézinho Em pó Três colheradas Que nós estamos Bão No café Deixa eu ver É isso aí De café A aguinha já tá No fervo Canequinha Vou botar uma pitadinha De açúcar Que depois do almoço É a sobremesa Temos açúcar Deixar ferver bem A água E Agora eu vou dizer Para vocês Agora esse meu restaurante Ficou completo Viu Vamos ver Vou dizer Para vocês Viu Não deixem de fazer isso Na dia de vocês Sozinho É bom Mas com a família Se for é melhor ainda Mas sozinho É bom também Para refletir Tirar um momento Para a cabeça Rapaz Com um cafezinho Ainda ficou melhor ainda Recuperar as energias Guardar tudo Limpar tudo Nada de lixo Não pode deixar Uma mosca de lixo E sair Bater mais um roubalhinho Beleza? Valeu Aí ó Tudo do jeitinho Que eu encontrei Beleza galera? Então sempre que você For em um lugar assim Preserve galera Vamos preservar Não custa nada Recolha seu lixo Não seja porco Seja um pesquisador esportivo Coma seu peixinho Não há problema Em comer um peixinho Desde que esteja dentro de cota Medida Espero que o marimbal Não tenha medida Se tiver também Espero que esteja dentro Porque é um peixe Que tem abundância Mas Coma seu peixinho Deixe tudo organizado E vá embora Em paz Aí ó Eu não posso cair Porque o mar Está meio virado Agora Vira rápido aqui Cadê a ondinha Não veio a ondinha Então nós vai O greio Que ru Vou dar umas remadinhas Para fora Depois eu boto o pedal Aí ó E já é Aí Já é Vem cá garoto Já era Tô tipo rico agora Fui Obrigado Vem garoto Vem garoto É robalo Batida de robalo Isso Vem cá Melhorou Esse gosta De um jumping jig Meu filho Aí moçada Mais um aí No micro jig Olha aí ó Já melhorou um pouquinho Viu Tô mais tão pequeno Assim não Ah garoto Segura aí que vou soltar Vamos soltar Pego por fora Calma garoto Calma garoto Calma garotinho Já vamos soltar Aí Saiu Aí ó Vai pra vida meu garoto Tirar uma foto aqui Já vou mandar ele pra vida Aí ó Roubalinho Roubalinho Ó o seguidor Ô Jão Dá um alô aí Seguidor Jão e a esposa dele Estão na água aí Aí ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cheiro bom demais Vai Olha aí ó Vai Vai-te embora Tchau Vem cá Arrubar ali Vem cá garoto Ah meu querido Eu sabia que tinha um aqui também Aí ó Ih Roubalinho Nanico Aí ó Vai Olha que água Olha que água Meus amigos Se você sonha em fazer isso aqui Faça Isso aqui faz muito bem pra vida Pra saúde Olha só que lugar lindo Olha que calmaria Que paz E ainda se divertindo Pegando um peixinho Fazendo exercício E vendo essa água linda Vai Bom demais Ah Olha o balinho Tu não nega né Não pode ver um camarão né Não pode ver um camarão pequeno Que já quer botar a boca né Ai 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 Fica ai Fica ai Fica ai Bonitinho Aí meus amigos Mais um ai meu filho Hoje foi o dia do roubalinho Apesar que é tudo Não dá um palmo né Tudo roubalinho pequeno Mas saiu muito roubava Muito muito mesmo Daí ó Camarão 5.5 Ou usa isso aqui Ou microjig Aí é batata Vamos mandar ele pra vir aqui Valeu Opa Vamos sair de cima dessa pedra aqui Eu não quero um naufrágio Aí ó Vamos aproveitar Já pra sair da pedra aqui E já soltar Este Roubalinho Vai meu querido Vai pra vida Vai Vai que embora É isso aí meus amigos Fechando a pescaria Que domingo hein Sensacional Obrigado meu Deus Por mais um dia A todos aí Que permaneceram até o final desse vídeo Eu agradeço de coração Vocês que movimentam este canal Vocês viram aí Se gostaram desse tipo de vídeo Foi um vídeo diferente Que eu fiz hoje pra vocês Se vocês gostaram Por favor Não deixe de comentar Falar assim Ô seu sem vergonha Faz mais Tá bom? Tô cansado Oi onde? Vai amado Hoje eu pedalei demais Beleza? Agora eu vou Arrumar tudo Lavar tudo Lavar o saco E dormir Beleza? Falou Valeu